Olá, galerinha! Tudo bom? Hoje eu trouxe mais uma brincadeira que podemos fazer em família. A intenção dessa atividade é a gente trabalhar o reconhecimento do corpo, a agilidade e a concentração. Vamos lá? Oi, galerinha! O nome dessa brincadeira é Pega a Bola. Preparado? Vamos lá? Cabeça, barriga, joelho, bola. Vai daqui! Prepara, nariz, barriga, orelha, bola. Vai! Barriga, joelho, cabeça, nariz, joelho, bola. Mais uma. Ombro, orelha, nariz, cabeça, bola. E aí, gostaram? Essa foi a atividade de hoje. Vamos brincar? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!